A audiência estava marcada para iniciar às sete da noite. Os alunos compareceram. Os vereadores Marcelo Copercelta, Milton Martins, Marlí de Luquinha, Euro Andrade e Caramelo também, além da representante do Conselho de Educação. Mas até às oito horas da noite não havia representantes da Faculdade de Santo Agostinho, nem da Prefeitura, e o presidente da sessão decidiu cancelar a reunião. Quem representou a Prefeitura? Estamos brincando não, gente. Foi doado para Santo Agostinho um terreno, um imóvel, avaliado em 4 milhões e avaliado por baixo. Já tem seis meses que está utilizando e ainda as bolsas não foram fornecidas. Sabemos que dependemos do projeto de lei, mas qual o critério? Embora houvesse o comunicado de adiamento da reunião, Copercelta abriu a palavra aos presentes. A diretora acadêmica da faculdade justificou seu atraso. Ela também explicou o motivo da audiência não poder ser realizada na instituição de ensino. Nós temos um calendário acadêmico a ser cumprido, inclusive com vários eventos ligados a três pilares, ensino, pesquisa e extensão. O nosso espaço, ele visualmente é muito amplo, mas o nosso auditório para uma audiência pública, ele é inviável. Então, o local propício a essa audiência, eu vejo que realmente é na casa de vocês. Jaime Tolentino falou como representante do conselho diretor da faculdade, explicou que a Santo Agostinho está aguardando a votação do projeto de lei na Câmara Municipal para distribuir as bolsas de estudos aos alunos. A faculdade não tem nenhuma inferência na questão da distribuição das bolsas. É um critério do legislativo de dizer como vai ser a distribuição das bolsas. Marcelo Copercelta também questionou a comissão formada para avaliar a definição de bolsas de estudos e disse que o projeto não será votado enquanto não houver audiência pública. Você vê na comissão cinco cargos, que são cargos públicos, são prefeitura, são três da prefeitura, dois da Câmara Municipal e aí nós não podemos aceitar uma comissão para avaliar em ano político e isso com certeza será apadrinhado por alguns vereadores e nós não podemos aceitar isso. É lamentável, nós não temos a segunda audiência, mas agora daqui no máximo 15 dias nós vamos fazer a próxima audiência, isso vai acontecer de qualquer jeito e nós vamos, se precisar, nós vamos com uma representação, nós entramos judicialmente para questionar a doação desse terreno para Santo Agostinho. Como que nós vamos votar um projeto sem dar conhecimento para as pessoas que terão direito. Então, até os próprios alunos querem que, eles querem conhecer o projeto, porque depois que votar esse projeto, acabou.